Riela, vai lá! Olha aí! Ah, mulher sobrada! Bicicleta, tá enterando. Vou iniciar, hein? Vai, 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 vai. Vai, Rogério, vai, 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 foi! Vixe, velho! Vixe, Rogério, tem um campo vermelho aqui, eu não posso sair de perto, velho. E agora? Só dá até aqui atrás, eu vou. Caramba! 105 segundos. Eita, bote, pior que os caras de propósito atirar no... Não, acho que não. 90 segundos. Vai dar o tempo de estirar. 85, vai chegar, mano. 70, 77, morreu. Muita merda! E esse barulho, velho? 60 segundos, mano. Que correndo, Rogério? Pior que não tem proteção aqui, mano. Caramba, não tem proteção nenhuma aqui, velho. Eles podem vir por dentro ali, ó. Por trás do morrinho lá, tá ligado? Ah, vai explodir a segunda, velho. 20 segundos, velho. 20 segundos, tá ligado, querendo. Tá ligado, querendo. Tá ouvindo mesmo? Ah, vai explodir a segunda, velho! Aqui atrás, Rogério. Tá aqui atrás, Rogério, tá aqui atrás. É por quê? Vai explodir a C4! Explodiu, explodiu! Nossa, minha filha da puta não morreu. Vamos pegar o dinheiro! Macei, macei, macei. Boa, boa, boa. Vamos cair fora. Deixa eu ver se pegou o dinheiro. Espera aí. Caramba! Dinheiro sujo, velho. Pega um bocado, Rogério. Ah, tá ligatura, tá ligatura na direita. Tá ligatura, tá ligatura na porta. Corre, Rogério, corre! Não ficou, não, não. Vamos trocar, pô. Dinheiro sujo daqui, velho. Chegou essa ligatura ali, ó. Parou ali, parou ali atrás. Não dá pra guardar dinheiro sujo. Eu vou subir no morro, eu vou subir no morro. Pau! Eu vou subir no... Mano, é muito dinheiro sujo, Rogerinho. Não, tô tacando, tô tacando. Vai, 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 vai. Bora, mena. Bora, mena. Vamos pro... Vamos pro... O que é a polícia? Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Rogério, eu vou salvar o dinheiro, velho. Vai, 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 vai. Eu vou salvar o dinheiro, Rogério. É muito dinheiro sujo, filho. Cai fora. É muito pula que vem aí. Vai, 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 sobe, 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 sobe. É muito pula. Sai, sai, vai embora. Me esquece. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Me esquece. Pode me esquecer. É muito dinheiro, filho. Tadado, Pati. Tadado. Não vai. Os policiais estão subindo também. Vai, então, vai tirando, vai tirando. Vai, corre, Rogério. Vai embora, velho. Tá, tira. O dinheiro já... Onde ele ia estar salvo, filho? Ai! Onde ele ia estar salvo, Rogério? Corre! Passou, e agora? Faltou? Você soltou ele, tá? Não. Já saí da água, filho. Não tem como mais saber onde é que eu tô. Ele tá procurando, ele tá procurando... Ele tá procurando água. Agacha, agacha. Rogério, vai embora, velho. Vai embora. Agacha, tu tá esperando aí. Agacha, aí. Vai passar aqui, senhor. Agacha, agacha. Já tô é longe. Faz tempo. A polícia nem imagina. A polícia nem contou. Já fui, filho. É que não tem nem como a polícia adivinhar que eu tô aqui. Aqui tá. Vai passar. Tá de salto da porra, filho. Tá de salto da porra, filho. É, não... Nem venha com o negócio de que achou. É. Que já é despisto geral, filho. Já era. Eu nem tô olhando pra trás, filho. Já era, filho. GG, GG. Só flota. Mano, esses caras, sei lá, Tavam andando por isso aqui, mano. Alguém, eu não sei lá que tá. Lá tá muito escondido. Eu corri que até eu mesmo me perdi já. Caramba, Rogério. Corri. Ó a mulher lá. A mulher assombrada. Apareceu. Tá mandado. Olha lá, olha lá. Olha a mulher assombrada lá. Lá na pedra. Eita, meu Deus do céu. Eita. Pri, alabá lá. Olhei. Ah, a mulher assombrada. Ai, cruze. Ai. Cadê a mulher? Sumiu. Misericórdia. Ai. Ai. Ai, jesus. Socorro, gente. Ai. Ai, ai, deixa eu correr. Rapaz, a vontade de rir é muito, mas a de chora é mais. Olha a cara, filho. Caramba, o menor perdiu, mano. Caraca, mano. O que é isso, filho? Nunca vi isso em minha vida. Ai. 11 horas da noite. É meia noite. Ai. Ai, jesus. Ai, deixa eu sair daqui, filho. Não, tô na casa do farol, pra você ver onde eu fui parar, velho. Olha o local do assalto. Olha onde eu nadei, vim pela terra e onde eu tô. A gente andou muito, eu tava com ela. A gente andou muito. Vixe, eu tô perdendo vida de que, gente? Deve ser sede. Deixa eu ver. Vixe, é sede, velho. Caramba, eu tô procurando a minha NAC aqui, mano. Vixe, eu tava com sede, velho. 60. Tem que beber mais. Tem que beber dois. Ah, morri, velho. Fodeu. Aí, fodeu. Chama essa, amor. Como isso, mano? Pô, eu comendo, velho. Eu bem que eu sabia que aquela fantasma não ia dar coisa boa. Eu sabia, pô. Parecia fantasma no meio do assalto, no meio da minha fuga. E agora acontece isso? Tava chamando minha alma.